A Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção, iniciou hoje a Operação Transata. A investigação fala sobre fraudes em licitações, corrupção e lavagem de dinheiro. Por isso eu vou chamar agora ao vivo o Renato Violi, que já tem mais informações dessa grande operação da Polícia Civil. Renato, boa tarde para você. Oi, Jor-Devá, boa tarde para você e para todos que nos assistem. Sim, pois é. Segundo as apurações feitas pela Polícia Civil, esses crimes estavam sendo cometidos desde 2022. Eram empresas que foram criadas justamente para oferecer serviços e também fornecer materiais, como luminárias de LED, materiais de EPI e vários outros recursos que eram usados pela Secretaria de Infraestrutura e também outras unidades da Prefeitura para a manutenção de serviços junto à comunidade. Acontece que essas empresas foram criadas especificamente para atender às licitações, configurando aí então uma fraude. Elas ofereciam um valor muito inferior e depois pediam aditivos. Alguns chegaram a custar bem caro, viu? Mais de 400%. Outro fator importante que está sendo apurado é a relação entre todas as pessoas envolvidas. Ou seja, tem pessoas civis que foram articuladas para poder criar essas empresas e tem também pessoas do setor público que estão sendo investigadas. Neste momento, a Polícia Civil está fazendo o quê? Cumprindo 19 mandados de busca e apreensão, sendo um dentro da Secretaria de Infraestrutura. Também tem mandados junto a essas empresas que estão sendo investigadas e até mesmo pessoas físicas. A gente tem imagens dessa operação que foi realizada hoje pela manhã e a Polícia Civil identificou que são dois núcleos envolvidos, sendo que o primeiro é composto pelos sócios administradores e funcionários das empresas usadas para a prática das fraudes e o segundo pelos funcionários públicos responsáveis pelas contratações. E essa operação está investigando os crimes de fraude em licitações, contratos e, por isso, os investigados podem responder por corrupção ativa, corrupção passiva, constituição de organização criminosa, lavagem de dinheiro e outras informações que a gente ainda está apurando para trazer aqui para os nossos telespectadores do TJ Goiás. Mas, de antemão, já posso te falar, viu? A Prefeitura se posicionou agora de manhã. Há pouco nós estivemos aqui no Salão Nobre, de onde eu falo neste momento. O prefeito fez um rápido pronunciamento ao longo da programação. Eu trago mais detalhes, mas já antecipo. Foi pedido o afastamento do secretário de Infraestrutura, Denis Pereira, então ele não faz mais parte do quadro da Prefeitura, que está colaborando com essa investigação para que todos esses esclarecimentos sejam trazidos. Viu, Jorge Vá? Renato, eu vou aguardar, sim, assim que você tiver mais informações. A gente quer ouvir, sim, o prefeito Rogério Cruz para ele se manifestar e dizer o que está acontecendo. E também a gente vai acompanhar ao longo de hoje, amanhã, nos próximos dias, o resultado de todas essas investigações.